O Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é uma iniciativa do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo para promover gestão das propriedades rurais familiares através de indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais desses estabelecimentos. Na região norte do estado, no município de Seberi, famílias que recebem assistência técnica da EMATER e fazem parte do programa estão colhendo bons resultados. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que iniciou com a intenção de dar mais suporte às propriedades rurais do estado para gestão e adequação socioeconômica e ambiental, já está gerando bons resultados junto às famílias rurais. Até o momento, são 10 mil famílias no estado, recebendo assistência técnica contínua e gratuita em dois anos de programa. No interior do município de Seberi, na região norte do estado, a família MATER é uma das 30 famílias que estão inseridas no Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar e que encontraram no planejamento e na gestão o segredo para viver no meio rural com renda e qualidade de vida. A EMATER é executora do programa e acompanha periodicamente as famílias rurais. A assistência técnica sempre esteve presente na propriedade da família, auxiliando no desenvolvimento das atividades produtivas. Com a iniciação do Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, este trabalho foi intensificado e os resultados são visíveis para toda a família. Aqui na família MATER tem um acompanhamento mais frequente nos últimos dois anos, após o início da implantação do sistema de irrigação. Começou com a atividade do leite e então foi destinado, através do Programa Errigando Agricultura Familiar, aproximadamente um hectare e meio de irrigação em pastagem. Então foi orientada a implantação de pastagem perene e onde está implantada hoje a Tifton e Giggs. A produção da propriedade como carro-chefe é a produção de tabaco. Com a mantença dos filhos na propriedade também iniciou a atividade de bovinocultura e estão iniciando agora por último a atividade de psicultura. No último ano também, através do Programa Estadual de Conservação de Solo e Água, a gente esteve aqui sistematizando o solo da propriedade, onde estivemos fazendo algumas curvas de nível, traço base largo. E no último ano a família foi encaixada no Programa Estadual de Gestão, onde a gente está fazendo o acompanhamento da propriedade agora. A gestão vem sendo trabalhada não só a parte econômica, mas também a parte, vamos dar mais ênfase à bovina de leite, que é a parte que a gente acompanha. Melhor dieta para os animais, um melhor planejamento na hora de plantar o que plantar em cada lugar, que quantidade necessária, mínima para manter os animais. Enfim, e também a parte econômica, um controle de gasto, de saída, de entrada de recurso em cada atividade. Isso nós estamos fazendo aqui juntamente aos produtores. E quais os resultados que são esperados com esse controle, com essa gestão da atividade? Os resultados esperados é que se consiga identificar aonde está a melhor produção, onde está acontecendo os maiores gastos, e dentro disso, dentro de cada atividade, o que é possível fazer para diminuir o custo. Muitas vezes o produtor não tem o controle do produto a ser ganho pela produção, mas a gente consegue diminuir o custo de produção, e isso melhora o recurso financeiro na propriedade. Na propriedade da família mater, a permanência dos filhos no meio rural possibilitou a diversificação das atividades como alternativas para a geração de renda. A atividade leiteira foi a opção do jovem Gustavo, para dar continuidade à propriedade da família. As ações da EMATER na execução das políticas públicas, como o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, estão contribuindo significativamente para o desenvolvimento das famílias rurais em todo o Estado. Para a família mater, o segredo para o sucesso da propriedade rural é fazer o que se gosta, com conhecimento e eficiência. Quis mais lidar com a área do leite, porque a minha formação como técnico agrícola foi em cima da área do leite. Aí o pai tinha essa ideia de mudar um pouco a propriedade, de agregar renda, aí eu dei a ideia do leite. Claro, não foi assim, chegar e fazer. A gente entregou, sentou, conversou, entrou a família, viu o que era melhor, como fazer e como a gente, na verdade, na época, não tinha todo o dinheiro para investir valendo nas vacas, a gente começou devagar, compramos novilha, fomos devagarzinho, fomos evoluindo a propriedade, fomos evoluindo a área do leite também. E como é que é a relação de vocês? Como é que foi esse início, essa abertura dos pais para a questão da sucessão mesmo aqui na família? Aqui em casa até que foi bem tranquilo, não sei na maioria do pessoal, mas aqui em casa até que foi bem tranquilo. O pai sempre foi bem aberto, sempre procurou ouvir a ideia minha e do meu irmão, sempre também tentou botar a ideia dele, fazer um acordo das duas ideias, porque o pai, no caso, que nem eu sempre brinco, o pai tem experiência e a gente tem o conhecimento de fora, a gente sempre tenta equilibrar esses dois pontos. Então acredito que é isso que fez também vocês permanecerem ou quererem ficar aqui na propriedade, essa confiança, essa abertura deles com vocês? Sim, com certeza, se não fosse por isso, hoje com certeza eu estaria para fora trabalhando, não estaria aqui em casa. E como é que está a atividade leiteira hoje? Quantos animais? Qual é a produção de vocês hoje aqui? A gente está hoje com 5 animais, a produção média é de 22 litros por animais, mas a minha expectativa é daqui a 3 anos chegar com 10 animais, produzindo em torno de 25 a 30 litros por animal dia. E como é que funciona assim a assistência técnica, o que a Emater trabalha aqui com vocês, como é que funciona essa parceria aqui com a propriedade? A Emater, na verdade, foi que alavancou essa nossa produção de leite. No começo nós tínhamos um pouco de animal, não tínhamos muito animal e nós estávamos com um problema sério no pasto. Daí nós estávamos com uma média de 15 litros por animal e chegou a Emater e por interveio disso, hoje nós estamos trabalhando com uma média de 22 litros com os mesmos 5 animais que nós tínhamos no começo. A empatia do jovem produtor com a atividade leiteira, somada aos estudos e a presença da assistência técnica, é o que vem impulsionando a atividade dentro da propriedade da família. Gustavo já participou das capacitações ofertadas pela Emater em seus centros de treinamento e participa constantemente das atividades que agregam informação e conhecimento. Para os pais do jovem, a decisão de Gustavo em permanecer no meio rural deve seus estudos e a vontade de empreender na própria propriedade. O guri foi estudar o Gustavo no colégio agrícola e daí ele veio com essas ideias de nós mudar a propriedade. Daí nós comecei a ceder as ordens e daí começou a mudança. O senhor acha que é importante que os filhos permaneçam na propriedade, escutar os filhos, escutar as ideias e também dar opiniões, essa troca de experiências dos pais com os filhos? O senhor acha que isso é importante para que eles também permaneçam na propriedade rural? Com certeza, se não há diálogo, acho que não existe entendimento, então acho que é uma coisa muito importante o diálogo. E a atividade leiteira aqui tem dado certo? Como é que o senhor vê a iniciação da atividade leiteira aqui para a propriedade de vocês? Foi uma boa aposta? Está sendo uma boa aposta? Está sendo uma boa aposta, a gente está começando, mas está sendo um bom negócio. E é importante, o senhor está gostando de ter os dois filhos aqui na propriedade? Com certeza! Isso aí é muito importante para a gente, os pais, é muito importante. É bom ver que a propriedade vai ter um futuro, né? Sim, com certeza, né? As ações que envolvem o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar ultrapassam as barreiras das atividades econômicas da propriedade. Outros importantes aspectos também são trabalhados nas propriedades rurais, como a organização e melhoria de arredores, produção de alimentos, gestão ambiental. Ações que proporcionam mais qualidade de vida às famílias que recebem assistência técnica. Estamos trabalhando a questão de produção de alimentos para o alto consumo, visando também a melhoria da qualidade de vida. Nós realizamos um questionário aqui na propriedade, onde a gente conseguiu perceber que a propriedade produz cerca de R$ 1.600,00 por mês de alimentos que eles deixam de gastar no mercado. Esse é um dado muito importante para que a família possa se apoderar desses dados e produzir ainda mais, fazendo com que a família tenha ainda melhor qualidade de vida. Outro aspecto muito importante nessa família que a gente consegue observar é a questão da sucessão familiar. A gente vem na propriedade fazer as visitas, conversa com a família e ajuda nesse processo de sucessão familiar, fazendo com que os pais conversem mais com os filhos e façam um planejamento daquilo que eles vão produzir na propriedade. Então, com isso, a sucessão familiar é algo bem tranquilo nesta propriedade. A família Mater é o exemplo de como a união e o diálogo facilitam a sucessão na propriedade rural. Cada integrante trabalha com a sua atividade de preferência, o que garante a geração de renda, sem esquecer o bem-estar e a qualidade de vida da família. Para outros jovens, assim como você, o que você diria que é possível permanecer na atividade leiteira, permanecer na propriedade rural, o que você diria para eles? Quem se interessa e quem quer permanecer na agricultura tem como permanecer. Se não está dando certo do jeito que estão fazendo atualmente, se mudar tem um pouco, tem bem jeito de a gente ficar. O meio rural é o que tu quer para a tua vida, é isso que tu quer, atividade leiteira, permanecer no meio rural. É isso que tu quer fazer a tua família, é isso que tu vê para o teu futuro. Sim, eu já tive a oportunidade de ser assalariado, tive a oportunidade de trabalhar para fora e, sinceramente, eu troco qualquer coisa para ficar aqui no interior. Sim, eu já tive a oportunidade de ser assalariado, tive a oportunidade de ser assalariado,